Bom, no Brasil, o maior número de casos de câncer de intestino está aqui na região sul do país. E essa incidência se deve ao estilo de vida da população. Durante este mês, em todo o país, acontece a campanha Setembro Verde, justamente para estimular a prevenção contra um dos tipos mais letais de câncer. Bom, para explicar melhor sobre a doença, nós convidamos o médico coloproctologista Fabiano Schirbeck. Doutor, seja muito bem-vindo ao PFTV. É um prazer para a gente lhe receber aqui. E a gente quer entender o que a população do sul do Brasil vem fazendo de errado para, infelizmente, aparecer nessas estatísticas, doutor. Ok. Realmente, esse mês é o mês do Setembro Verde. Por quê? É isso que você tinha perguntado. O que o sul, principalmente, onde a estatística é bem maior, é quase o dobro do país em relação ao câncer de intestino e reto. Aí há dois fatores. É a genética, talvez o tipo da população, e principalmente o meio ambiente. Aí entra a questão alimentar. Ou seja, aquela parte que cada um de nós é responsável. Desde criança, de pequeno, que aí entra a fibra, entra o tipo de alimentação, carne. Parece que o churrasco, carne vermelha, defumados, aumentaria risco. A obesidade, consumo de gordura. Então, são os fatores alimentares, junto com a genética, que aumenta a incidência. Bom, doutor, esse tipo de câncer é um câncer que, excluindo o fator genético, ele pode ser prevenido. Essa é a grande questão de prevenção, porque todo câncer de intestino surge de um pólipo, que é uma verruga benigna no intestino. Com um mês, anos, e às vezes até de 5, até 10 anos de um pólipo benigno, desenvolveu o câncer. Então, realmente é uma área que consegue se prevenir e você cortar essa evolução. Bom, um dos principais objetivos dessa campanha, a gente vai ouvir falar muito sobre esse assunto durante este mês, é romper a barreira do preconceito. Algo que já vem sendo feito quando se fala em câncer de próstata, por exemplo. É preciso que a população se submeta a exames. Exatamente. Por exemplo, a questão do câncer de colo e reto é mais frequente do que da próstata. Ou pelo menos está em terceiro lugar e de mortalidade. O segundo de câncer é o de reto intestino. Então, realmente existia muito tabu nessa área de intestino. Então, o que se faz, esse é o objetivo da campanha, é identificar quais os pacientes que deveriam executar a prevenção antes de que surja o câncer. Quais são os pacientes que precisam fazer o exame regularmente? Então, a gente divide em duas situações. Pacientes sintomáticos, que têm algum sintoma intestinal, qualquer idade é bom procurar o especialista. E o rastreamento, o screening, que a gente chama, é aqueles pacientes assintomáticos. Não tenho sinto nada, não tenho nada, não sinto nada. A gente divide em dois tipos de pacientes. A gente está falando de que idade, doutor? A partir de que idade? É, é que é. O paciente assiste. Para os assintomáticos. Assintomáticos, exatamente. Aos 50 anos, todo mundo deveria realizar o exame, que o melhor exame de prevenção é a colonoscopia, aquela endoscopia digestiva baixa, que a gente chama, chama-se de colonoscopia. Onde tem uma microcâmara, você consegue ver todo o intestino, identificar o pólipo, que é o precursor, e remover. Essa é a grande vantagem. Então, 50 anos é a idade... Limite. Limite, que todo mundo já deveria fazer o exame de prevenção. Às vezes é antes quando tem uma história genética. Tem um familiar com câncer, um familiar com pólipo. Aí, às vezes, 40 anos, 35, às vezes, depende o número de familiares e a idade. Aí é mais precoce ainda. Não precisa necessariamente ter o câncer no intestino, ou o câncer de reto, como o senhor falou. É, porque existe outra situação. De um pólipo até evoluir um câncer, que às vezes é 5, 10 anos, esse período é assintomático. Então, você pode ter um pólipo, pode ter o início de um câncer e não ter sintoma nenhum. Quais os sinais, já falando em sintomas, doutora, para que a população fique atenta e, quem sabe, busque ajuda muito antes dos 50 anos? É. Então, assim, os principais sintomas é a anemia, alteração do hábito intestinal, ou seja, era de um jeito, mudou, ficou mais trancado, começou a ter diarreia, cólicas, sensação incompleta de evacuação, sangue nas fezes, principalmente misturado. Mas, geralmente, esses sintomas já têm o câncer. Então, a prevenção, o que é? É antes do câncer. Então, por isso que mesmo assintomáticos, 50 anos, tem uma tendência a ser menos até fazer o exame. Buscar ajuda. Porque, às vezes, pode ter o problema e está sem sintomas. Perfeito. Doutor, muito obrigada pelas informações e uma boa semana de trabalho para o senhor. É, pelo menos. Obrigada. Obrigada.